Olá, seja bem-vindo ao meu canal. Meu nome é Angela Nathel e vamos para a leitura da semana. Eu quero ler um trecho desse livro aqui, Colonialismo e Luta Anticolonial, do Domênico Lossuso. E eu quero ler um trecho intitulado Internet como Instrumento de Liberdade. Vejamos agora os novos meios de comunicação, particularmente caros à senhora Clinton e à administração Obama. No verão de 2009, podia-se ler em um importante jornal italiano. Já há alguns dias, circula no Twitter uma imagem de procedência incerta. Diante de nós, um fotograma de profundo valor simbólico, uma página de nosso presente. Uma mulher com um véu preto, vestindo uma camiseta verde e calça jeans. Extrema Oriente e Extrema Ocidente juntos. Ela está só de pé, seu braço direito levantado e o punho fechado. De frente para ela, imponente, o para-choque de uma SUV de cujo teto emerge solene Mahmoud Ahmadinejad. Atrás, os guarda-costas. O jogo de gestos impacta. De desesperada provocação por parte da mulher, místico por parte do presidente iraniano. Trata-se de uma fotomontagem, que certamente parece verossímil, de modo a seguir, a conseguir mais eficazmente condicionar ideias, crenças. Em contrapartida, abundam as manipulações. No final de junho de 2009, os novos meios de comunicação no Irã e todos os meios de informação ocidentais espalham a imagem de uma bela jovem atingida por uma bala. Começa a sangrar, perde a consciência. Em poucos segundos ela está morta. Ninguém sabe dizer se foi atingida no fogo cruzado ou deliberadamente. Mas a busca pela verdade é o que menos importa. Seria de toda forma uma perda de tempo e poderia até mesmo ser contraproducente. O essencial é outra coisa. Agora, a revolta tem nome. Neda. Agora é possível difundir a mensagem desejada. Neda inocente contra Ahmadinejad. Ou uma juventude corajosa contra um regime covarde. E a mensagem se torna irresistível. É impossível ver na internet, de modo frio e objetivo, o vídeo de Neda Sultani, a breve sequência em que o pai da jovem mulher e um médico tentam salvar a vida da iraniana de 26 anos. Como no caso da fotomontagem, também no caso da imagem de Neda, estamos diante de uma manipulação sofisticada, atentamente estudada e calibrada em todos os seus detalhes, gráficos, políticos e psicológicos, a fim de desacreditar os dirigentes iranianos e torná-los o mais detestável possível. E assim chegamos ao caso Líbio. Acerca deste, uma revista italiana de geopolítica falou sobre o uso estratégico do falso, como se confirma em primeiro lugar pela desconcertante história das falsas fossas comuns e de outros detalhes que já mencionei. A técnica é aquela testada e posta em prática por décadas, mas que agora, com o advento dos novos meios de comunicação, adquire uma eficácia mortal. A luta vem em primeiro lugar representada como um duelo entre o poderoso e o débil indefeso, para depois ser rapidamente transformada numa contraposição entre o bem e o mal absolutos. Nessas circunstâncias, longe de serem instrumentos de liberdade, os novos meios de comunicação produzem um resultado oposto. Estamos diante de uma técnica de manipulação que restringe fortemente a liberdade de escolha dos espectadores. Os espaços para análise racional são reduzidos ao máximo, o que se faz especialmente explorando o efeito emotivo da rápida sucessão das imagens. E assim fica valendo também para os novos meios de comunicação a regra já válida para a rádio e a televisão. Os instrumentos, os potenciais instrumentos de liberdade e emancipação, intelectual e política, podem se transformar, e hoje em dia normalmente se transformam, em seu contrário. Não é difícil prever que a representação maniqueísta do conflito na Líbia não durará muito. Mas, enquanto isso, Obama e seus aliados esperam alcançar seus objetivos, que não são propriamente humanitários, ainda que a novilingua insista em defini-los como tais. Aqui nesse trecho, é claro que não está falando especificamente ou diretamente do colonialismo, porém, está falando do colonialismo, da colonialidade estrutural. Nós estamos vendo um debate sobre os meios de comunicação, e a internet é a ferramenta poderosíssima do nosso tempo para isso, que se transforma, necessariamente, num instrumento de manipulação de poder. E, aproveitando esse assunto, eu quero recomendar o canal O Algoritmo da Imagem, do Sr. Itabira, aqui no YouTube, esse canal que vai estudar especificamente sobre semiótica e discussões relacionadas. Nesse sentido, a grande sacada é que nada é coincidência, nada é acidente no palco da história. Então, o que nós vemos, as postagens, as imagens chamativas que nós encontramos nas redes sociais e que causam em nós imediatamente uma reação, estão ali exatamente para nos tornar fantoches de circulação de notícias manipuladas e controvérsias. Então, o que nós precisamos começar a abrir os olhos para exatamente essas questões do quanto estamos nos tornando peões nesses jogos de poder, ao simplesmente reagir às coisas que vemos na internet. Simplesmente compartilhar, sem pesquisar, sem pensar a respeito, sem perceber prós e contras. Muitas vezes, nós ouvimos uma notícia, ou lemos uma notícia, que é fato, que aconteceu, porém, a forma como ela é transmitida já nos causa uma indignação capaz de apagar qualquer possibilidade de contra-argumentação. E já nos posicionamos especificamente num lugar em que não nos dá espaço para o pensamento crítico ou para a pesquisa sob outros ângulos daquela circunstância. Então, nós não podemos usar as injustiças para causar mais injustiças. E esse é um grande alerta dentro do sistema, do quanto somos manipulados, do quanto somos conduzidos por forças maiores do que nós mesmos. Recomendo demais esse livro para entender os processos de colonialismo, para não mais simplesmente repetir um discurso de que precisamos superar um passado colonial como se não estivéssemos sob essa estrutura colonialista, esse sistema de colonialidade. E precisamos começar a rever os nossos próprios posicionamentos em relação a isso. Tá bem? Fica aqui a dica da reflexão, mas também da leitura. Não adianta, a partir desse trecho, você querer discutir sem se aprofundar, sem ler o livro, sem entender aquilo que está por trás dessas colocações e da argumentação completa a respeito dessas ideias. Então, fica aqui a dica da leitura, uma boa semana para vocês e até a próxima!